Música O Jornal Banqueta começa agora e na edição de hoje você vai ver. Guarda Civil Municipal dá início a formação de inspetores e subinspetores. A TV Banqueta e o jornal A Banqueta de Notícias são homenageados em Festival de Escola da Rede Municipal. Os detalhes da aventura de Mochilão nas Costas do novalimense Rodrigo Gomes. E ainda, em véspera de clássico, confira a entrevista com os presidentes das torcidas organizadas em Máfia Azul e Galoucura de Nova Lima. Veja agora no Jornal Banqueta. O Regulamento da Guarda Civil Municipal prevê a nomeação de inspetores e subinspetores. O primeiro curso de Minas Gerais para a formação desses profissionais aconteceu em Nova Lima e teve início nesta segunda-feira. A Guarda Civil Municipal passou por mudanças em todo o país, incluindo a possibilidade de fazer carreira dentro da corporação. Para capacitar os agentes de Nova Lima a ocupar as funções de inspetor e subinspetor, 22 guardas civis farão curso no Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa de Direito Militar em Bradim. O critério foi através de uma prova, uma prova escrita, envolvendo português e outras matérias. E os guardas que serão, participarão, que poderão participar do, serem aproveitados como inspetor e subjetor, são os guardas 13 que iniciaram o curso hoje, um curso de três semanas, com a matéria curricular bem intensa, trabalhando para melhorar a prestação de serviço para os novos alimentos. A hierarquia da Guarda Civil prevê os cargos classe especial e os GCMs graus 1, 2 e 3, além das funções gratificadas de inspetor e subinspetor. A preparação dos agentes selecionados marca mais uma etapa do processo organizacional da Guarda. A função do inspetor será planejar, organizar, acompanhar, gerenciar. É um trabalho mais interno, administrativo, no qual ele vai trabalhar com a gestão e planejamento das ações diárias dos guardas municipais. O subinspetor tem a função de auxiliar o inspetor na sua ausência e fiscalizar os turnos de serviço. Ou seja, os guardas e os pais são empenhados em serviço dentro da cidade, e aí esses subinspetores irão fazer o acompanhamento, fiscalização, ver se o guarda chegou no horário, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está precisando de um amparo legal. Então ele vai ser o auxiliar do turno. Nesse primeiro momento serão nomeados três inspetores e sete subspetores. Tal previsão está na lei, está na lei 2189, que instituiu o regulamento da guarda, e crescendo efetivo esse número é aumentado. A intenção da prefeitura é que até no meio do ano que vem os guardas estejam, pelo menos, em condições de ir para o curso e se formar guardas municipais. A Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves realizou ontem um festival de encerramento das atividades do programa Mais Educação. No evento, alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental mostraram grande talento em uma tarde de apresentações. O festival de encerramento do programa Mais Educação, ele veio fazer um relance de tudo que nós trabalhamos durante o ano, onde juntamos todas as oficinas, percussão, artesanato, e fizemos uma mostragem daquilo que os alunos aprenderam durante todo o ano. Artesanato, música, dança, foram temas trabalhados em várias oficinas. E adivinha quem foi o grande homenageado da oficina de jornal? Gostaria de agradecer o jornal ITV Banqueta pelo serviço prestado aos Novo Alimentos, com cultura, lazer, informação, ética, esporte, prestação de serviço, compromisso com a verdade. Muito obrigado ao melhor jornal de Nova Alimentos. O jornal Banqueta é um dos mais tradicionais da região metropolitana. E em Nova Lima, ele vem tendo um trabalho muito importante, mostrando à população os problemas da cidade, os acontecimentos de Nova Lima, e vem numa crescente muito grande, principalmente agora, com a chegada da TV Banqueta, que é a única emissora aqui de televisão que temos na cidade. Eu fui convidado pela coordenadora do projeto Mais Educação, aqui da escola municipal, Dalvas Frentes Gonçalves, da Cristiane, para ensinar aos alunos um pouco sobre o jornal, um pouco sobre o impresso, sobre TV, sobre rádio, as mídias em gerais. Temos no Facebook uma página do jornal da escola municipal Dalvas Frentes Gonçalves. Nesta página mostramos aos alunos e, claro, a toda a população de Nova Lima, o trabalho realizado, as matérias feitas na comunidade, na escola, e, principalmente, ensinando aos alunos um pouco sobre o jornalismo, a ética, a prestação de serviço e, claro, como informar melhor a população. Olha, eu achei muito legal, o jornal Banqueta é muito bom e, assim, impressionante trabalhar com ele. Todas as vezes eu leio ele, muito legal. No próximo bloco, presidentes da Máfia Azul e da Galoucura de Nova Lima falam sobre ações das torcidas organizadas e expectativa para o clássico. A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Oi, eu sou o Pablo, professor de Educação Física, estou na TV Banqueta, sempre. TV Banqueta, um canal do povo. Em véspera de decisão da Copa do Brasil, os presidentes da Máfia Azul e da Galoucura de Nova Lima falam sobre as ações das torcidas organizadas e, claro, a expectativa para o clássico de amanhã. Não há como negar que elas são capazes de transformar as partidas de futebol em um verdadeiro espetáculo de cores, cantos e emoções. De um lado, a Galoucura. Maior de Minas. E do outro, a Máfia Azul. A Máfia Azul, nós por nós, é a revolução. Como surgiu a Galoucura aqui em Nova Lima? Surgiu com dois rapazes que já existiam em BH há muito tempo e eles resolveram juntar aqui também e fazer uma filial aqui em Nova Lima. Fomos lá pedindo permissão, eles foram, passaram o registro para a gente e fizemos a torcida aqui também. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou até a mim, que hoje sou o presidente. A Máfia Azul Nova Lima surgiu em 89, com Itur, Clevin, Daurilton, os nossos antigos diretores. Aí entrou o Du e o Nivaldo, em 2003, voltando à torcida, voltando ao Máfia Azul Nova Lima. Agora, em 2011, eu fui eleito pelos diretores que já existiam para ser o novo presidente da torcida. Quais são os eventos sociais realizados pela torcida organizada aqui de Nova Lima? A gente, todo ano, a gente faz algumas festas, por exemplo, teve esse ano o Garota da Loucura. A gente recada, por exemplo, alimentos. Na campanha do agasalho, a gente recada agasalho, coberta, essas coisas, para a gente doar. A gente doa em instituições de caridade. A gente procura fazer todos os tipos de ação social. A gente procura ver o que a população está precisando. Igual a gente viu na nossa festa, que era importante a gente estar ajudando com o alimento. Então, a nossa festa, a gente não cobrou o ingresso. A troca do ingresso seria para um alimento, dois quilos de alimento não perecível. Com isso, conseguimos arrecadar na faixa de quase uma tonelada de alimentos. O que você acha de retirar as torcidas organizadas dos estádios? Olha, eu, sinceramente, eu acho que não é o caminho. Porque, o que acontece? A maioria das vezes, pode sim, algum torcedor mais exaltado e tal, mas não quer dizer que as torcidas organizadas até ajudam. Porque você, com a camisa de uma torcida organizada, você é mais fácil ser identificado. Se você aprontar alguma coisa. Agora, o cara sendo proibido, ele vai ir sem camisa, vai ir a mesma coisa. Eu acho que isso não vai adiantar em nada. Então, quanto os órgãos competentes, se não for além, mais a fundo, de saber o que acontece dentro da torcida organizada de verdade, e ver que quem está fazendo as badernas, destruindo, na verdade, o futebol, não é a entidade, não é a torcida. E sim, são pessoas de má índole. A expectativa para o jogo de quarta-feira? Isso aí é só alegria, vai dar galo, se Deus quiser. E se contar com a gente na arquibancada, a gente faz a nossa parte aí, com eles no campo. A expectativa é a maior possível. A gente, igual o atleticano fala que acredita, nós temos certeza que a gente vai ser campeão. Vou deixar para a rapaziada aí, torcer em paz. E quem for no estádio, torcer em paz. Mas quem ficar também, olhar que no outro dia, a gente tem que trabalhar, até a gente tem família, e pôr isso em primeiro lugar. Mas fica tranquilo, quarta-feira vai dar a nós. Deixar um pouco a rivalidade de lado, que a gente sabe que na hora do jogo, os anos se exaltam, né? E dizer que a paz está acima de tudo. Então, eu, como presidente da torcida, queria pedir isso para todos os nossos integrantes, e a todos os cruzeirenses, que a gente vai no Mineirão. Aqui temos a prova que a rivalidade pode existir na paz. Paz acima de tudo. Acima de tudo. A quarta-feira vai ter de tempo, particularmente nublado pela manhã, mas com pancados de chuvas no final da tarde e início da noite em Nova Lima. Temperatura mínima na madrugada, em torno de 17 graus, e à tarde a máxima deverá atingir 26 graus. A frente fria ganha intensidade devido à queda da pressão atmosférica no litoral de São Paulo. A seguir, mochilão nas costas, rumo ao desconhecido. Meu nome é Miguel Abalem, Guéguel. Estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado, para atender às expectativas do público nova limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade, com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31-3694-2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Nós somos do Fale e estamos na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Mochilão nas costas, rumo ao desconhecido. O jovem nova limense Rodrigo Gomes já começou essa aventura. E você confere agora como está sendo a experiência. Rodrigo Gomes, nova limense, 20 anos, estudante de economia, envolvido pelo espírito aventureiro, resolveu colocar o mochilão nas costas, o pé na estrada e rumo ao desconhecido. O que me levou a fazer essa viagem foi a enorme vontade de conhecer novos lugares, nova cultura e principalmente me conhecer. Eu estou bem empolgado com essa viagem e quero aproveitar bastante, me divertir bastante, conhecer muitos lugares. Olá, sou Rodrigo Gomes, tenho 20 anos e estou em Sucre, na Bolívia. Vocês vão acompanhar na TV Banqueta o meu mochilão por Bolívia e Peru. E uma vez mais, a nova luna, filha. Jaja. Dice... Goz, altimal, se va. 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 Durante a viagem, o Novo Alimense vai continuar enviando os vídeos e todos os detalhes dessa aventura você vai acompanhar aqui no Jornal Banqueta. E o Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Te espero amanhã. Fique agora com o Espaço Câmara. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.